Amados irmãos, amadas irmãs, ontem nós vimos a quinta porção do Salmo 119, correspondente à letra hebraica Ré. Hoje chegamos na sexta porção. Nós temos aqui a letra hebraica Val, nós temos versículos 41 a 48, nessa porção temos a palavra do testemunho e a confiança na palavra de Deus. O versículo 41 diz, venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. O salmista tem confiança na promessa, na promessa que está na palavra de Deus. Ele tem confiança de que as misericórdias virão e a salvação virá, porque a palavra de Deus nos mostra um Deus que tem misericórdia e um Deus que salva. E o versículo 42 é maravilhoso. Diz, então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Esse versículo dá a entender que as pessoas estão falando, onde está seu Deus, que Deus o quê? Insultam. E ainda mais, o salmista tem um desejo, ele ora para que a palavra de Deus esteja sempre na sua boca e no seu coração. Por isso, no versículo 43 diz, não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Senhor, que a sua palavra esteja sempre na minha boca. aqui nós temos uma visão muito clara de que o salmista deseja andar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus para todos sempre, porque a palavra de Deus é algo ligado ao próprio Deus. por isso, por isso, que a sua palavra esteja sempre na nossa boca e em nossos corações. O versículo 45 diz, andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. aqui ele nos mostra, porque eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho liberdade. Por que eu tenho liberdade? Porque a palavra de Deus me libertou. O Senhor Jesus havia dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 46 diz, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Aqui nós temos a palavra do testemunho na presença de reis e não ter vergonha. Por quê? Porque nós conhecemos o valor da palavra, nós conhecemos o poder da palavra e nós somos testemunhas do que a palavra de Deus pode fazer. Esse testemunho é a expressão da nossa vida, resultado da operação da palavra de Deus em nós. Quando nós deixamos Deus falar conosco e a sua palavra operar em nós, nós temos prazer. Por isso, no versículo 47 diz, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Prazer nos teus mandamentos, nas tuas palavras, os quais eu amo. E o versículo 48, para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Quando nós amamos a palavra, nós recebemos a palavra, damos boas-vindas à palavra, levantamos as mãos para receber a palavra. E uma vez recebida a palavra, nós passamos a meditar nela, a degustar, a comer essa palavra, desfrutando a palavra. Agora, não é maravilhoso confiar na palavra? Ó Senhor Jesus, por isso, nessa porção, que é a sexta porção, o salmista diz, Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo o sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos, na presença dos reis, não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver como cada porção do Salmo 119 é rica. Como nós podemos aplicar essas porções no nosso viver, na nossa oração, na nossa comunhão, no nosso cântico e louvor. Ao desfrutarmos dessas porções, nós podemos ver que o salmista realmente desfruta delas, porque fala com tanto sentimento e tanto sabor, que faz com que nós tenhamos água na boca. Não é verdade? Então vamos desfrutar a palavra de Deus. Vamos comer a palavra de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Senhor, tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor, nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.